Número 10, que foi destacado do bloco, que se refere a recurso administrativo interposto pela Celesc Distribuição, Celesc D, em face do despacho número 361 de 2018, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, que manteve a cobrança dos encargos de ultrapassagem de montantes de uso do sistema de transmissão, MUST, e da parcela de ineficiência por ultrapassagem. Referentes ao mês de julho de 2017, no ponto de conexão de Campos Novos, com 138 KV, conforme apuradas pelo ONS. O diretor relator é o Tiago de Barros Correia, e para este item há um pedido de sustentação oral. A Celesc apresentou requerimento de suspensão dos encargos de ultrapassagem do MUST e da parcela de ineficiência por ultrapassagem, a PIL, referentes ao mês de julho de 2017, no ponto de conexão Campos Novos, 138 KV, por meio de cartas sem número recebida em 16 de novembro de 2017. Em 9 de janeiro de 2018, foi emitido o ofício número 1 da SRT, solicitando a avaliação técnica do Operador Nacional do Sistema quanto à contribuição dos eventos mencionados pela Celesc para a ultrapassagem do MUST e ocorridas. O INS enviou a resposta da carta em 25 de janeiro de 2018, encaminhando suas considerações sobre o assunto em análise. Em 16 de fevereiro de 2018, por meio da Autatec, em 16, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão defendeu a manutenção integral da cobrança do encargo de ultrapassagem da MUST e do PIL, referente ao mês de julho de 2017, no ponto de conexão Campos Novos, 138 KV, conforme a apuração realizada pelo INS. Em 19 de fevereiro de 2018, foi publicado na Oficial da União o despacho no 361, no qual a SRT decidiu e indeferiu o pedido da Celesc, mantendo a cobrança dos encargos de ultrapassagem. Aplicada e determinando a atualização monetária pelo INS por meio do índice de atualização da transmissão, caso a transmissão ainda não tivesse realizado o pagamento. A Celesc interpôs tempestivamente recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo, em face do despacho 361, por meio de carta também sem número de 26 de fevereiro, e recebida em 27. Mediante anota técnica 41, a SRT analisou os argumentos apresentados no âmbito do recurso administrativo e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Por considerar que não caracterizada a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 47 da Resolução Normativa 273, mas sim de pedido cautelar. O processo foi distribuído em 8 de maio de 2018, por só ter essa relatoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Maurício dos Santos Dutra, representante da Celesc. Bom dia a todos, bom dia aqui presente, a diretoria, o diretor-geral Rufino, o diretor-relator Tiago, o diretor Limpe, que chega novo, que tenha um bom trabalho, o procurador Marcelo Escalante. A Celesc sempre pautou a contratação da contingência nos seus pontos de fronteira sobre dois pilares, a prudência e a confiabilidade. A confiabilidade sempre usou critérios inerentes ao sistema, ao NS, de N-1, N-2. E na confiabilidade, nós tivemos um evento onde nós tivemos N-10. Então, vejam, senhores, nós tivemos um evento que vai além de qualquer parâmetro. No caso, em questão, nós tivemos um evento onde tivemos um tornado, lá em Santa Catarina, que derrubou o sistema de rede básica, não o sistema da Celesc, mas o sistema no qual nós não temos ação. e, então, infelizmente, nós tivemos a ultrapassagem em outro ponto. Então, senhores, aqui presente, eu ouvi a nossa colega falar da missão da nossa agência, onde temos o quê? O equilíbrio entre os agentes e a defesa dos interesses da comunidade. vejam, senhores, que se nós formos contratar pelo máximo todos os nossos pontos de fronteira à contingência, nós teríamos, sim, um acréscimo de 330 milhões anuais na tarifa. Isso significa uma ordem de 4% de reajuste a mais na tarifa no ano. nesse momento em que as pessoas têm sofrido subsequentes aumentos, seria, novamente, imputar à sociedade algo que ela não tem como se defender. Então, vejam, senhores, como é que é feito o critério que defende a essa cláusula da 666? Há uma qualidade disponível para a distribuidora que não está sendo devidamente remunerada. E, por isso, no caso, você fez uso dessa qualidade e, para tal, você deve pagar pela ultrapassagem. Mas, calma lá. Como uma qualidade não está sendo devidamente remunerada? Como pode uma qualidade ficar à mercê de um evento esporádico? Pois, nunca antes, a Celeste havia pago ultrapassagem de contratação da sua contingência. Ocorreram três casos subsequentes. Um, esse Campos Novos, o outro, N-10, onde se perdeu cinco linhas, cinco transformadores na rede básica e o outro foi vandalismo. Houve uma sabotagem, derrubaram a rede e a Celeste sofreu as consequências. Felizmente, havia essa disponibilidade e as unidades consumidoras não sofreram consequência alguma. Mas, então, vejam, senhores, a alteração da 399 com a 666 afastou a possibilidade de expurgo de eventos como esse, causas fortuitas e forças maiores. E, infelizmente, a distribuidora fica à mercê desses casos e não tem alternativa. Os senhores aqui têm a discricionalidade, o poder que lhes foi otorgado. Os técnicos, eles têm que seguir a regra. Mas, se a regra tem um desequilíbrio, se a regra não está adequada, cabe aos senhores nortear os técnicos. Ainda mais agora que nós temos a consulta pública Nuro 13 aberta de aperfeiçoamento e consolidação do serviço de transmissão. Então, é uma oportunidade dos senhores reconhecerem esse desequilíbrio normativo e darem um norte para a área técnica da ANEL e corrigir esse desequilíbrio. Pois, uma qualidade não pode ficar à mercê de um caso fortuito, à mercê de um evento causuístico. E, para isso, as unidades consumidoras, os usuários, terem uma créstima na sua tarifa de mais de 4%. Então, eu venho aqui, em nome da Celesc, pedir para os senhores retirar de pauta o item, não emanarem a sua decisão agora, analisarem com calma, com equilíbrio, com prudência e verem que há uma falha, há um problema que afeta todo o setor, um desequilíbrio entre os agentes. E está aqui na missão do senhor que os senhores devem zelar pelo equilíbrio entre os agentes e o interesse da comunidade. da penalidade. Então, faço o pedido em nome da Celesc de tirarem de pauta, analisarem com equilíbrio, prudência e também, caso contrário, tirarem, afastarem a penalidade e, se não, reduzirem a penalidade. Pois já houve casos no setor similares onde que houve um abrandamento da penalidade. Ok? Obrigado, tenho dito. Obrigado, procuradoria. O que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria? Então, esse é um caso que estava no bloco e ele é relativamente semelhante com o que nós deliberamos na pauta em relação ao pedido da Electro. Ele é semelhante porque trata da mesma norma, mas o caso é exatamente o oposto. No caso da Electro era aquela parcela de ineficiência por sobrecontratação. Então, você tem um ponto contratado que não usa o montante estabelecido lá numa determinada faixa que é de pelo menos 90%. Aqui, o que ocorreu foi uma ultrapassagem. Houve uso além do contratado. E o que a Celeste que traz nos autos são os argumentos relacionados a eventos climáticos e vandalismo, que eles foram retirados dos critérios de possíveis exclusão. Então, aqui, numa leitura bastante literal e até mesmo sistemática da norma, você vê que, de fato, tem que ocorrer o pagamento. E ele é a solução do ponto de vista inclusive contratual mais adequada. Não é para a empresa contratar um valor que não vai usar, senão ele vai pagar a outra parcela, que é a de sobrecontratação. mas nesses momentos em que há o uso do sistema em ultrapassagem, é preciso pagar um valor adicional e o sistema, de certa maneira, é desenhado para isso. Aqui, no caso concreto, como o voto que está disponibilizado já desde a semana passada, tanto o NS quanto a SRT emitiram o entendimento de que os fatos alegados pela Celeste não se enquadram como hipótese de afastamento da cobrança da ultrapassagem. E a leitura da relatoria é a mesma. Olhando a resolução, tem que ser cobrado. Então, é um processo em que eu não afasto a necessidade de a gente rever essa norma. Eu acho que tem que dar uma olhada nos critérios, especialmente quando tem fluxo passante. Às vezes, a gente enfrentou no ano passado um caso de ultrapassagem decorrente de operação da rede básica e você acabou fazendo um fluxo passante em instalações de distribuição e quem comandou a ultrapassagem foi o NS, não foi para atender carga da própria distribuidora. E naquele caso, a gente teve que, de certa maneira, atuar. Tem outros exemplos que precisam ser estudados, mas hoje, este caso é um caso bem corriqueiro e aqui se aplica a cobrança pela ultrapassagem. Então, diante do exposto e com o fundamento do que consta no processo 48.500.00.0577.2018.08, eu voto por conhecer o recurso administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela Selesc em fácil do espaço de 361 emitido pela Supremendente de Regulação da Transmissão, que manteve a cobrança dos encargos de ultrapassagem de montantes de uso do sistema de transmissão BUST e da parcela da Inefiência por ultrapassagem referentes ao mês de julho de 2017 no ponto de conexão Campos Novos com o 138KV conforme apuradas pelo Operador Nacional do Sistema para no mérito negar de provimento. Eu voto. Em discussão? É, aqui eu acho que o que cabe é o que você comentou, evidentemente, a norma, ele sempre pode ser aperfeiçoada. Então, de fato, calibrar bem essa questão é um belo desafio para equilibrar esses legítimos interesses. Então, eu acho que a norma é clara, eu acho que não tem também realmente razão para afastar a norma, mas na discussão que está sendo feita para aperfeiçoar a norma, eventualmente algum aprimoramento pode ser feito para contemplar essa situação melhor calibrar talvez essa questão da ultrapassagem e da sobrecontratação. Pode. Bem, senhores, ali era a contratação da contingência, que eu vim aqui fazer a defesa básica, e essa contingência ela está, de certa forma, sobre a contratação do must corriqueiro o uso do ponto. Então, se essa qualidade vai ser remunerada para um caso fortuito, tem um desequilíbrio aqui. E a aplicação dessa normativa só no caso da Selesc, para nós afastarmos o risco nosso, é mais 330 milhões. Imagina isso no setor. é visível esse desequilíbrio e é premente que a diretoria, na sua posição discrecionária, dê um norte para os técnicos e afaste esse desequilíbrio, pois a 399 anteriormente aceitava a possibilidade de expulgo. Se nós tivéssemos dado causa, vá lá. Mas, no caso, foi eventos totalmente restritos à rede básica, no qual nós não tivemos a menor possibilidade de ação. Ok? Obrigado. Compreendido. Obrigado. Acho que é o caso que já foi mencionado de realmente, eventualmente, aperfeiçoar a norma. Pelo menos discutir a norma, né? Pelo menos discutir a norma, exatamente. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Celeste Tribuição S.A. em face do despacho 361-2018, emitido pela SRT, que manteve a cobrança dos encargos de ultrapassagem de montante de uso do sistema de transmissão BUST e da parcela de ineficiência por ultrapassagem, referentes ao mês de julho de 2017, no ponto de conexão Campos Novos com 138 KV, conforme apurado pelo ONS para, no mérito, negar de provimento. Próximo item.